A ex-chanceler da Alemanha, Angela Merkel, quebrou o silêncio e criticou o regime de Vladimir Putin pela invasão da Ucrânia. Os alemães procuram alternativas para a crise energética que veio em consequência da guerra. Os detalhes com o repórter Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle, nossa parceira na Alemanha. O passe mensal que acaba de entrar em vigor valerá para o transporte público urbano e para os trens regionais. Uma bela economia para quem usar metrô, ônibus ou bonde nas cidades e para quem vai viajar pelo país e não tem pressa. Dá para ir de Berlim até Munique e voltar, por exemplo, por cerca de R$ 46,00, uma distância de quase 1.200 quilômetros. A medida vale por três meses e faz parte de um pacote do governo para aliviar o bolso dos consumidores frente ao aumento nos preços da energia, além de estimular o uso do transporte público mais sustentável. Mas o imposto sobre a gasolina também caiu R$ 0,30 de euro por litro, o que deve estimular o uso do carro, anulando o impacto positivo do bilhete único na luta contra a mudança climática. O governo vai subsidiar o desconto nas passagens com R$ 2,5 bilhões. Críticos dizem que teria sido melhor investir na ampliação do sistema ferroviário. Mas a medida parece ter agradado aos alemães. Às vésperas do novo esquema entrar em vigor, 7 milhões de passes já haviam sido vendidos. A inflação anual registrada em maio chegou a 7,9% insuflada pela guerra na Ucrânia. Quinta-feira, a ex-chancelera Angela Merkel rompeu o silêncio dizendo que o ataque da Rússia foi uma violação flagrante do direito internacional e uma ruptura profunda na história europeia do pós-guerra. Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle de Berlim, para o Jornal da Cultura.